Para começar, tenha seu alcance as seguintes ferramentas. Arco de serra, lixa pano sem, estopa branca, trena, lápis de carpinteiro, rasqueta, serra copo diâmetro 50, serra copo diâmetro 25, furadeira, fita veda rosca tigre. E também um adesivo plástico para PVC tigre e a solução preparadora. Primeiro passo. Após retirar o manual que acompanha a caixa, vamos encaixar o adaptador para a caixa d'água com registro tigre. Para continuar as conexões, lixe as extremidades de um trecho de tubo e também da bolsa da conexão. Esse tubo ligará o adaptador com a curva 90 graus. Utilizando a solução preparadora tigre e o adesivo plástico para PVC tigre, solde o tubo na bolsa do adaptador. Proceda da mesma maneira para fazer a solda da primeira curva 90 graus. Continue soldando as partes até que se chegue à tubulação de entrada de água. Ou seja, limpe bem e aplique o adesivo plástico para PVC nas partes. Segundo passo. Tire a torneira boia para a caixa d'água da embalagem e, utilizando a fita veda-rosca tigre, encaixe-a na extremidade interna do adaptador com registro. Terceiro passo. Em um dos rebaixos planos presentes na parte inferior da caixa d'água, marque com um lápis a medida de 3 cm a partir do fundo da caixa. Sempre utilize como referência o diâmetro interno do gabarito de instruções que vem junto do adaptador. Faça um furo guia na metade do diâmetro do adaptador do registro e, utilizando uma serra-copo, efetue a furação, retirando as rebarbas com uma rasqueta e uma lixa. Quarto passo. Encaixe o adaptador para a caixa d'água com registro no local definido e proceda da mesma maneira para instalar o adaptador onde será feita a instalação do extravasor, também conhecido como ladrão. Quinto passo. Após a instalação do adaptador, corte um trecho de tubo e limpe bem usando a solução preparadora tigre. Aplique o adesivo plástico para PVC tigre e finalize o processo de soldagem. Faça o mesmo para soldar o T90 graus na outra extremidade do tubo. Finalize as conexões necessárias até alcançar a tubulação de limpeza. Sexto passo. Antes de iniciar a instalação das conexões que compõem o extravasor, tire todas as medidas necessárias. É importante tirar essa medida para que os tubos tenham um alinhamento perfeito. Após fazer o corte dos tubos, comece soldando o joelho de 90 graus na ponta do tubo de ventilação. Proceda da mesma maneira para soldar o tubo que fará a conexão com a parte inferior da instalação, ou seja, na outra extremidade do joelho de 90 graus. Para finalizar a instalação, solde rapidamente a conexão no adaptador e também no T90 graus. Sétimo passo. Após terminar todas as conexões, faça as furações na tampa da caixa para a colocação dos parafusos fixadores. E pronto! Você instalou uma caixa d'água tigre de maneira rápida e fácil. Dicas do Sr. Rufen Os adaptadores dos ramais de distribuição e do ramal limpeza devem ser instalados no mínimo a 3 centímetros do fundo da caixa. Como tigre, só tem tigre! Os adaptadores dos ramais de distribuição e do ramal limpeza devem ser instalados no mínimo a 3 centímetros do fundo da caixa, ou seja, na hora da caixa. Os adaptadores dos ramais de distribuição e do ramal limpeza devem ser instalados no mínimo a 2 centímetros do fundo da caixa. Obrigado.